A participante do reality show da TV Globo, Big Brother Brasil, a Juliette, acabou surpreendendo o Projota ao fazer uma revelação sobre o seu colega de confinamento, o Caio, na manhã desta quinta-feira, dia 4 de março de 2021. Enquanto o fazendeiro estava fazendo o seu raio-x, a advogada estava conversando com o Projota. Por lá, a Juliette revelou que Caio está com os sintomas da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ele teve uma febrezinha e está meio molinho hoje, disse ela. Vale lembrar que febre e mal-estar são sintomas sim do vírus da Covid, que já levou a vida de mais de 250 mil brasileiros. A febre não é um sintoma exclusivo da Covid, porém é bom ficar em alerta, certo? Nessas últimas semanas, os participantes levantaram preocupações em todos. É que eles começaram a passar mal. Os espiões, os participantes, no caso, foram a Carla Dias e o Arthur. A TV Globo, por conta disso, tomou uma atitude mais do que drástica. A emissora, preocupada bastante com a saúde de seus confinados no reality show do BBB21, fez questão de refazer o teste do coronavírus em todos os participantes. E todos os resultados apontaram que os participantes testaram negativo para a presença da Covid-19. Que bom, né? Então é isso que o canal hoje vem trazendo pra vocês. Comentem aqui embaixo, deixe seu like e até a próxima notícia do canal.